Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade também de ser mãe e de ter a minha mãe. E a todos vocês, a todos vocês mães que aqui estão, que Deus venha abençoar ricamente. Eu não sei qual a situação que você enfrenta, mas se Ele te fez uma promessa, saiba que Ele vai cumprir na sua vida. Há um caminho a prosseguir, há um sonho a conquistar. Nada vai te impedir, se você acreditar, quem tem promessa de Deus. Não desiste da batalha, vai na fé e não tem fraqueza, pois este tem a certeza da vitória alcançada. Enquanto você chora, você clama, você pede, você olha. Deus responde. Vai na força, segue em frente, faz com o vento, vence a prova. Derruba o gigante. E quando você chora, você clama, você olha. Deus responde. Vai na força, segue em frente, faz com o vento, vence a prova. Derruba o gigante. Em nome de Jesus, você vai vencer. Quem tem promessa de Deus, não desiste da batalha. Deus responde. Deus responde. Deus responde. Vai na força, segue em frente, faz com o vento, vence a prova. Derruba o gigante. Derruba o gigante. E quando você chora, você clama, você pede, você olha. Deus responde. Vai na força, segue em frente, faz com o vento, vence a prova. Oh, 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 oh. Derruba o gigante. Ah, oh, oh. Ai, oh. Deus responde. Você vai vencer. Tchau! Você vai vencer